Canal com uma intro que nunca aparece na imenso dos vídeos por alguma razão Eu queria falar a todos que eu vou fazer um especial de 5 inscritos em breve Mas eu tô um pouquinho ocupada na escola O negócio que eu queria falar é que eu tive que cancelar uma animação que eu fiz Porque me lembrei que eu não consigo tirar áudio, eu preciso de áudio pra fazer essa animação E a resposta vai estar no comentário que eu vou fixar Mas o negócio é o seguinte Eu ainda não vou postar muita coisa com personagens diferentes Além da personagem que tá na minha foto A minha foto, que é tipo uma foto de perfil no meu canal Essa é a única coisa que eu vou colocar lá Porque eles são equivalente vergonha alheia E eu não quero ninguém me zoando por causa disso Me colocando em compilações de vídeos de vergonha alheia do caramba De qualquer jeito, obrigada pelos 5 inscritos E o desenho especial tá saindo em breve, tá bom?